Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos de mercado para aumentar o nosso leque de produtos, nossa linha segue nossas versões de cargas ultra compactas desde 5 watts, suportando picos de 20 watts e até 300 miliwatts de alta precisão elas suportam aqui frequências de 1 gigahertz um lote, outro lote até 1.5 giga e tem um outro de até 10 gigahertz um pico de potência de 300 miliwatts, tá bom? e atingimos toda a linha necessária de cargas de RF aqui ó, aqui é um conector mini UHF conector N macho, BNC macho, SMA macho tem aqui um SMA fêmea aqui do lado aqui é outro SMA macho o BNC macho N fêmea UHF macho N fêmea N macho UHF fêmea aqui é um SMA macho, eu falei N macho BNC fêmea e um HF macho, tá ó depende da sua necessidade aí, eu suporto uns 5 watts e suportam aqui até picos de 20 watts, né? Qualquer uma delas aqui e temos a versão de 10 gigahertz e até 300 miliwatts ideal para kits de calibração em calibração, site master, site master, né? Beard ou equivalentes, tá bom? todos com banho de ouro interno e acabamento em níquel de alta qualidade, gerando empregos aqui no Brasil e montamos kits também short, open, load que seria o aberto, o curto e a carga para uso em calibração, tá bom? eu muito obrigado por ver nossos vídeos um abraço aí, ó não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários e vendemos para compra à vista também por transferência bancária e emitimos nota fiscal contribuímos para o Brasil valeu aí, um abraço e não se esquece de se inscrever no nosso canal o canal 너무 abrisas no abrisas A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.